Tomaram posse esta sexta-feira os novos órgãos sociais da Associação de Reformados Idosos e Pensionistas do Forte da Casa. A nova direção é composta por 21 sócios e foi eleita no início do mês de outubro para um mandato de dois anos. Rosa Barralo é a nova presidente da Associação e António Inácio, presidente da mesa da Assembleia Geralde. Recorde-se que faleceu em agosto Armando Pascoal, que era presidente da Associação, o que levou a eleições antecipadas. A nova direção quer dinamizar a sede com várias atividades e combater o isolamento social dos idosos da Vila do Forte da Casa. Em termos de atividades, nós iremos de hoje a uma semana já fazer um passeio a Setúbal. Portanto, iremos almoçar, visitar o Forte de São Felipe e mais algum patrimônio histórico de Setúbal. Depois, teremos o aniversário da Associação, que é no dia 22 de Fevereiro, que iremos assinalar. Depois, a seguir-se há o Maguspo e o almoço de Natal. Entretanto, como ainda só tomámos posse há pouco tempo, embora já tenhamos feito uma reunião, mais ou menos, para ter um plano de atividades, nós iremos fazer um plano depois também para o ano, porque, para que os sócios saibam o que é que nós vamos fazer, o que é que podem contar, porque aquilo que nós queremos é uma dinâmica completamente diferente da Associação, porque estamos numa comunidade que sempre foi muito dinâmica, e as pessoas gostam desse dinâmismo e gostam, principalmente, de viver em comunidade e estar nos cultos.